Agora vamos falar de saúde. Levar atendimento médico pela internet aos locais mais remotos é a meta do Telesaúde do Brasil. A expectativa é implantar 128 unidades no país. O programa está presente em Cristalina, Goiás, e é uma iniciativa do Ministério da Defesa com o apoio do Ministério da Saúde. O povoado de Marajó, na região de Cristalina, conta com uma novidade, um centro de atendimento de telemedicina. Isso significa que agora é possível fazer exames no local e receber atendimento médico por meio de um teleatendimento. Tudo de graça. Os ministros da Defesa e da Saúde vieram conhecer de perto a unidade e durante a visita eles fizeram uma consulta remota com direito a exames. O ministro Braga Neto verificou as vistas e Queiroga realizou um teste de Covid, tudo com insumos e profissionais do SUS. A Telesaúde tem o propósito de levar atendimento de alta qualidade e o que há de mais moderno em termos de tecnologia para áreas distantes e para regiões mais carentes do Brasil e de difícil acesso. A iniciativa visa levar atendimento médico e exames para pessoas que vivem em comunidades remotas e com baixo índice de desenvolvimento humano. Nós temos no Brasil cerca de 9% da população vivendo em áreas remotas e essa iniciativa seguramente faz com que a atenção primária e a média e alta complexidade elas possam ser interligadas em função do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. E aí